Bom dia, bom dia, bom dia! Peguei a mosquinha varejeira de volta, tem que dar uma olhadinha aí. Deu uma trabalheira, não queria ligar. Cara, que pior! Estou aqui em Chapecó, Santa Catarina, e vou contar pra vocês como é que eu vim parar aqui, aonde vai essa moto. Pra quem nem lembrava da mosquinha varejeira, agora é hora de assistir um conteúdo super legal. Bora! Vem comigo! Bora, 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 americano de araque, de rolezinho varejeira, meu filho, no sul do Brasil. Olha ela aí, papai! Só vai, meu filho! Ah, tão bom, né, tio? Sexta-feira, sextona balada, meu filho! Vou falar pra vocês nesse vídeo de hoje, saudade, viu? Porque eu tava com a puta saudade dessa bola. Não sei nem se pode falar puta no YouTube, mas eu tô num estágio de felicidade tão grande. Embora eu tenha pegado ela ali na Chapecó Cargas, pra quem não se lembra, essa moto tá sendo sorteada aqui no canal, o americano de araque. E se você não tá participando do sorteio dela, corre, porque ainda dá tempo, meu filho. Não perde, não. E essa moto tava lá em São Paulo. Por quê? Você sabe que eu tô morando lá em Belém do Pará. O americano que você tá fazendo Chapecó. Depois eu vou te contando isso ao longo da semana. Eu vou ficar uns dias aqui. Vim para um compromisso, que depois eu te conto. Não venha ao caso agora. O fato é que eu vou ficar aqui uns dias. Vou ficar de moto e vou voltar nessa moto, pilotando até Belém. Ah! Moto Expedição Belém do Pará. Você vai na garupa, vai assistir conteúdo aqui no canal. E essa é a nossa toada, meu filho. Vamos lá. Fui ali pra pegar ela. Eu tava com ciúme, né, cara? Porque ela ficou muito tempo longe de mim. Bravona da vida aí. E obviamente não quis pegar, né? Mas por quê? Quando você põe moto no transporte, sim. Se você não desligar a bateria da moto, mas essas Harley Davidson que tem alarme, cara. O que acontece? Ela começa a disparar o alarme toda hora. E acaba dando uma cansada na bateria da moto. A bateria dessa moto tá a zero bala. Eu troquei porque a outra bateria não tava legal. Então ela ficou lá em São Paulo, na casa do Alex. Arriou a bateria, mandei trocar. Tá com a bateria novinha, mas a bateria tá reinando aí por causa desse transporte. Mas agora o que eu vou fazer? Vou ali na oficina do Seu João, na Formotos. Vou dar uma carga nela. Dá uma carga lenta ou rápida. Vou dar uma mexidinha também na posição do guidão. Acho que o guidão baixou um pouquinho. Nesses dois transportes que ela teve. Porque ela teve um transporte pra São Paulo e outro aqui pro Sul, né? Mandei ela pra São Paulo pra buscar ela no São Paulo. Tô buscando ela no Sul. Ah, americano, isso é muito burro. Ela faz parte, né, cara? O fato é que... Abemos, motoca, pra dar um rolê pelas ruas de Laceda. Bora, padrinho. É nóis, meu filho. Tamo junto. É isso aí. Acho que vou ter que virar aqui pra dar um idinho aqui na casa da minha sogra primeiro e depois eu continuo falando com vocês. Se bem que eu podia ir lá no Seu João direto na oficina, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Eu te chamo daqui a pouco. Pera aí. Então, vamos de rolêzinho pro Chapecó, meu filho. Você que tava com saudade aqui do Sul. Vamos dar uma idazinha na oficina do Seu João ali? Porque tem algumas coisas que eu quero olhar aqui. Inclusive esse guidão que tá meio solto, cara. Epa, pai. Por isso que eu falo, velho. Que engorda o boi é o olho de quem? Do dono, meu filho. Você tá doido. Não pode perder essa não, tá? Vamos, pesada. Vamos. Vamos que não estamos com uns dias ganho ainda não. Vamos que vamos, meu filho. Meus filhos. Ó. Ai, saudade desse ronqueira. Dessa potência. Ai. Chama lá em casa que é bom. Deixa eu ver se eu vou por aqui. Vou por aqui reto que é melhor. Mais fácil. Isso aí. Ih, cara. Vou te falar. Saudade da motocicleta demais, viu, meu filho? Tô há quase cinco meses que tô longe dessa moto aqui, bicho. E ela perdida. Sozinha. É só quem vive essa vida que sabe bem o que é isso. Ah, não pode virar aqui mais. Que beleza, hein? Tão de parabéns. Também não significa que não vamos pegar um corredorzinho aqui e ficar no primeiro da fila, né, pai? E tamo junto. É isso aí, gurizada. Já falei com o senhor João, vamos fazer os ajustes. Vamos mexer no freizão da moto, não tá legal? Vamos dar uma apertada nesse guidão. E vamos olhar essa bateria, né, cara? Dar uma carguinha lenta. Deixar. E trocar os óleos também, porque... Óleo bom. Sabe qual que é, papai? Óleo bom, óleo novo, meu filho. Bora, Chapecó. Tamo junto. Fala, papai. Vamos beber. Já foi cerveja uma época. Acabou tudo. A raiva que mandou no pedaço. O que vocês acharam? É, americano. Eu vou te falar, cara. Nunca deixo um homem sem moto. Você tá doido, meu filho. E não é qualquer moto. É a sua moto, né? A sua moto, porque... Vou te falar, filho. O cara fica na sensação de abandono total. Vamos que vamos, Chape. Bora, padrinho. Esse boleiro aqui. Vou pegar esse boleiro, não. Vou jogar pro lado aqui. Fazer uma tangente aqui pela direita. E vamos fazer um ataque. Hum, cheirinho de churrasco. Tá matando, hein? Pena que vocês não conseguem sentir cheiro aí na tela. Sabe o que faz corredor? Vamos ver se eu tô bom ainda. No bico. Você tá doido, papai. Ô, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu até gosto de moto de baixa cilindrada com o corre da cidade. Mas o motorzão é bom demais, papai. Você tá doido? Vamos passar por aqui. Vamos virar na próxima ali. Que eu não tô afim de ficar no trânsito, não. Quero é rodar. Quero é rodar, fião. Fiote. Deixa eu ver onde é que eu entro aqui. Já me perdi todo. Acho que aqui dá boa. Vamos descer nessa rua aqui. Eu não lembro mais os caminhos alternativos, imediatos. Ih, não era que não. Mas agora vai ser. Bora. Ah, tem até uma lojinha de moto ali que eu não sabia nem que existia. vivendo e aprendendo, né, pai? Só CRF. Só mod Tria. Vamos ver onde é que eu vou sair aqui. Ih. Ih. É isso mesmo? Sem saída? Semsaída.com.br. Me fodi. Então volta, né? Vamos fazer o baralho aqui. E voltar. Vocês estão vendo minha moto, né? Tamo junto. Acho que aqui eu saio ali, mano. Pra baixo ali. Vamos ver que bicho que dá, americano. Bora, mosquita. Vamos voar. Porque você nasceu foi pra voar, filho. Não foi pra ficar parada, não. Deixa eu ver. Aqui não vira, não. Na próxima. É. Sabia que não tinha saída ali. Eita. Vamos lá, rapaz. Vai pra frente. Carro é baixado? Se fodeu. É isso aí, ó. Carro é baixado na rua de calçamento de pedra? Se fodeu. Você tá doido, papai. Vambora. Ah, o alemônio é ali. Vamos passar lá agora, não. Pronto. Agora só precisamos fazer um retorno imediato de 948 graus. E vai dar certo. Chapecozão, velho. Bora. Ó, a mina ainda, velho. Só na rebaixadinha. Ô, tio. Vocês tão muito atensadinha aí. Isso aí não vai dar certo, não, hein, tio? Tem que esperar a sua vez, hein? Senão o carro passa em cima de você. Vamos, bis. Foi? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Enquanto tem motor pra rodar. Aqui não vamos atravessar, aqui vai dar boa. Eu entro aqui, viro ali, sai a colar e fugir do trânsito todo. Aqui nem tinha, né, pai? Pra quem mora em Belém, isso aqui não é nem, chega a ser nem trânsito. No Belém tem trânsito. Belenzão, bicho porta no trânsito, velho. Deixa eu ver se eu cheguei na rua, que é ali mesmo. Supermercado aqui do lado. Aí eu viro ali à direita. E já estão caminhando pra casa da sogra. Já conhece? Não vai conhecer agora. Táxi. Táxi se fodeu com os Uber, né, pai? Se bem que acabaram convivendo aí, em alguma natureza. Vamos, piazada. Vocês vão virar pra lá, então deixa eu passar. Deixa o americano, que o americano tá com moto grande. Pegamos o melhor horário pra fazer o motovlog. .com.br É, gurizada. É isso, ficou tudo bom, hein? Fui. Eu fui. E você? Foi também? Fui. A cidade das rolezinhas incerto no meio do dia. Eita! Vamos, acelera, diabo. Acelera que a bruta vai passar. E a bruta passa rápido, tá? Pensou? Tá lá. Dezesseis quilos de torque. Mentira, tem onze. É aqui que nós vamos. Viramos aqui e já estamos dentro de casa. Vamos botar na garagem, a bichinha, né, pai? Merecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.